Bem-vindos ao nosso site. Se vocês estão aqui, provavelmente a procura de um imóvel é de interesse de vocês. Nesse primeiro vídeo, eu quero deixar um pouco mais claro quais são as três premissas principais que vocês têm que estar atentos para a gente fazer com que a procura do imóvel seja mais fluida e mais rápida. As três principais são localização, tamanho e preço. E elas são todas correlacionadas. O preço tem a ver com o tamanho, o preço tem a ver com a localização e o tamanho também tem a ver com a localização. É importante vocês definirem o que é das três premissas mais importantes para vocês e ter uma certa flexibilidade em cada uma delas. Por isso, naveguem pelos nossos filtros, mas estejam sempre abertos para uma ou outra oportunidade surpreender vocês.